Eu tô do inocente, ela me chamou pra sua casa Eu fiquei sem entender nada, falou que o pai saiu e que tava só deitada Entendi, era sozinha sem fazer nada, me convidando pra assistir Netflix Que é isso novinha, tem calma aí, não me demoro, logo logo eu tô aí Não me demoro, jamais Não tinha Netflix, sem roupa ela apareceu, depois trecou a porta e fudeu Ela chegou macetando, sentou por cria nervosa, foi só botada do jeito que ela gosta Não tinha Netflix, sem roupa ela apareceu, depois trecou a porta e fudeu Ela chegou macetando, sentou por cria nervosa, foi só botada do jeito que ela gosta 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 Eu tô do inocente, ela me chamou pra sua casa Eu fiquei sem entender nada, falou que o pai saiu e que tava só deitada Entendi, era sozinha sem fazer nada, me convidando pra assistir Netflix Que é isso novinha, tem calma aí, não me demoro, logo logo eu tô aí Não me demoro, ei Não tinha Netflix, sem roupa ela apareceu, depois trecou a porta e fudeu Ela chegou macetando, sentou por cria nervosa, foi só botada do jeito que ela gosta Foi só botada do jeito que ela gosta Não tinha Netflix, sem roupa ela apareceu, depois trecou a porta e fudeu Ela chegou macetando, sentou por cria nervosa, foi só botada do jeito que ela gosta 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 Foi só botada do jeito que ela gosta